Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fubrocas para mais uma semaninha. Como estão, meus cachos? Olá, Aril, olá, olá. Estou a estar animado, Riklas. Eu não estou. Vai-se candidatar. Mas a quê? Vais-te candidatar a quê, Riklas? É ministro, obviamente. Claro, primeiro-ministro. PM Riklas. Coisa que são as tuas propostas. Mais impostos. Consiga. Menos para mim, menos para o Fubrocas. E o Bitcoin legal tuner. Não, e uma caça ridícula ao Bitcoin. Ninguém pode ter Bitcoin, só eu. Que é para subir. Blacklist do Bitcoin dos outros. Exatamente. Eu adoro. Eu vou ter em ti, Riklas. Isto para o pessoal que nos estiver a ouvir no futuro, que estejam a ouvir o episódio de há 5 anos atrás. O António Costa acabou de se demitir. Nós estamos a fazer... Mas o que é o António Costa? As pessoas que ainda não sabem o que é o António Costa. Ah, pois é. O nosso antigo primeiro-ministro, que quase foi condenado por corrupção, mas não foi, porque afinal não se descobriu nada. É o que agora é presidente da Comissão Europeia, provavelmente. Exatamente esse. Ou dá para o Romano Sacks. Por aí. Muito bom. Ele demitiu-se, por cenas que aconteceram. E neste ano, teria para ser posto no orçamento do Estado que a cripto ia começar a pagar impostos. O que é que vai acontecer agora a isso? Não é tudo que o caralho é o orçamento, não é? Foi por isso que ele se demitiu. Ele não deu para o porto do Bitcoin. O orçamento tem algum... É impactado com isto? Acho que o orçamento não é bem. Não, porque tem o governo de gestão... Sim, mas tem o governo de gestão que fica a gerir... que fica a gerir o país e vai continuar com o governo, ou com o governo, com o orçamento que lá estava. Sim, também devido a mexer nisso. Mas o próximo é que pode mexer, não é? Vamos ver. Mas eu acho que um governo de gestão implica não haver um orçamento anual. Tipo, fica um orçamento... Fica o que estava. Mensal, ou uma coisa parecida, até haver um governo de gestão. E no fundo acho que tem que aplicar o que está, o que foi aprovado antes. O que foi feito no ano anterior, sim. No ano anterior, tem que até haver um novo. Não pode mudar nada. Mas a partir disso também, nós, quando saiu o orçamento, não chegamos a comentar aqui, mas vamos... Confiramos uma coisa. Malmano, vocês, porque vocês que já sabem mais disto aqui, mas não estava programado a construção de nenhuma Estrela da Morte no orçamento penal. Acho que não. Só se forem tamanho leigo. Não, pronto. Podia estar. Era só para saber. Porque eu acho que era uma belíssima ideia. Mas pronto. Se fossemos o primeiro país com uma Estrela da Morte. Só para não ter medo aos outros. Ninguém nos invadiria. Mas podemos criar um partido com esse intuito. Pronto. Claro. Também se só for com esse intuito, se calhar... Não, se calhar é um bom intuito. É só para o tema dos outros. Um balão gigante. O orçamento também dá para muito mais, não é? Dates um balão gigante. O pé no único intuito é também os animais, eles existem. Exato. Também é verdade. Se eles querem só para os pés todos, nós vamos querer fazer isso. Nada contra. Estou só a argumentar que há partidos com só um intuito e existe. Pronto. Sobre isso de uma causa. Exato. Exatamente. Pronto. E fazem governos, diz a Madeira. Ou ajudam governos a ser feitos. Estava a argumentar que o orçamento de Estado nem tem cripto referenciado em algum lado ou já se descobriu que tem. É que quando ele saiu o pessoal foi toda a procura de cripto? Não, só do ano passado é que tem. Pronto, fiz. Ok. O do ano passado já tem. E diz que este tempo já se paga, é isso? Certo. O do ano passado já diz. Já teve a alteração dos impostos. Ou seja, este orçamento não tem qualquer impacto para a gente sequer. Já não precisa isto. Já não precisa dizer que as criptores vão pagar apostas porque o passado já dizia. Pois. Isto já está em lei. Vou continuar a comprar e vender o STTs. E euros nunca mais. O STT para sempre. Até ir à falência. Até daqui a um ano ou dois só. Pronto. Até vir o Mika. Venha o Mika. Pronto, é isso. O Mika vai ser giro. Vai. Vai meter coisas giras. Está bem, pessoal. Mais cenas. Por falar em o STT. Vocês têm estratégias para rentabilizar os vossos STTs? Metem-se a fazê-los. O Kikmin tem o STT. Portanto, eu sei que tu não. É raro. Quer dizer, quem teve agora no último ano até não teve mal livre. O STT caiu em relação... O SD caiu em relação ao euro. Mas sim, em relação a cripto. Esquece-te, não é? Estás a falar em relação a cripto. É evidente. Estás a falar em relação a cripto. Sim. Eu estava a dizer para os nossos queridos ouvintes se quiserem ter uma rentabilidade engraçada em o STT existe um produto sem risco algum a oferecer 13%. Sem risco. Mas é da Binance? É da Binance, sim. Sem risco. Zero risco. Zero risco. Aliás, acho que eu até recebi agora um... Foi mesmo agora um... Podem ver aqui quase um meldo do CISIL. Ele dizia... Não, ele dizia que até o risco é negativo. Acho que pá, é tão bom que tens menos risco. No prospecto do produto, com certeza, que diz de onde é que vem o yield. Sim. Diz no FEC. Vem da blockchain. Diz da Frequent Asked Questions. Perguntadas com frequência. O FAC. O FAC. O que é que diz o FAC? Que os juros são pagos com fundos a própria Binance. Ou seja... Do utilizador. Não diz essa parte. O FAC. A Binance, se fosse esperta, era mais prático, meu. São os juros que são pagos com os fundos a própria Binance. Ok. Não diz que é a Binance que paga, mas que, eventualmente, o que vocês metem em stake pode ir para produtos de staking com baixíssimo risco. Diz só isso. Pronto. Já estou muito mais esclarecido. Pronto. Mas é o que diz o FAC. Claro. Exato. Estou muito mais esclarecido com esse FAC. Sim. Mas pronto. Pelo menos sabes que quem paga os juros é a Binance. Certo? Sim. Por acaso, nesse aspecto, até está bastante esclarecido. Está transparente como é. Agora a semana não vão dizer como é que vão fazer dinheiro. Não, isso também. Isso é secundário, não é? Isso é secundário, não é? Esta parte é capaz de ser legal em alguns sítios, não. É capaz. Diria que os Estados Unidos processaram a Kraken por menos. Quer dizer, por menos. Especialmente pela mesma coisa. É por isso que a Binance, se calhar, nem oferece isto na Binance US. Diria eu. Com os nervos. E não existe. A Binance US não ia fechar. Isso foi a Bitrex US. Por acaso, foi a semana passada, mas nem me informei ao certo. Mas acho que eles mantiveram a Bitrex Global. E a Bitrex US tinham iniciado o processo, sinceramente, de falência ou uma coisa do género. Bankruptcy, sim. Falência. Sim. Derivado a processos da SEC, não é? Para logo. Pronto. Estamos aqui todos no provável. Ninguém tem certeza, mas os nossos caras americanos ficaram sem Bitrex. Bitrex têm que usar cenas mais fiquedignas, tipo a Binance. Também não vão usar muito a Binance, que eles não têm USDs, mas depois vai bem. E queremos agora, tipo, agradecer ao nosso patrocinador a Binance. Obrigado. Sim, obrigado. Mas absolutamente... Como é que se diz, Riclex, quando nós somos, tipo... Quando nós não somos facciosos. Como é que se diz essa palavra contrária de facciosos? Pai, eu ia dizer transparentes, mas eu ia dizer transparentes que eu quero dizer. Como é que se diz... Também não é. Não, é quando tu és, tipo... Quando tu não tens favoritos. Como é que se diz isso? Pai, não temos favoritos. Não tem viés. Diz Kiko. Não temos viés. Não tem viés. Isso, exatamente. Não facciosos. Exato, é isso. E pronto. Estou a usar os nossos patrocinados pela Binance. Ajeitamos a publicação 10 vezes. Mas já agora, caso os nossos jovens ainda não nos conheçam, eu só queria dizer para fugirem da Binance. Se eles estão a oferecer 13% e me dizem onde é que vem o HILD, tenham cuidado. Mas eu continuo a usar, mas tenham cuidado. Só para dizer... É para depois também se perderem dinheiro. Ah, e a Binance foi para não sei quantos milhões e podia ter ganho dinheiro e ganha por causa do CryptoCafé. Não. Seja o que quiserem. Não digo nada. Mas fujo. Mas isso é só para o SDT, não é? É só para o SDT. O SDT paga 1% e qualquer coisa, nem chega a isso. Mas BUSD também paga uma coisa estúpida, tipo 11%. Deixa eu ver se eu tenho a página aberta. Não, já fechei a página. Mas existe outra stablecoin que também paga bastante bem. Uma dinha própria. O que me levanta a curiosidade, porque o SDC... Até eles não têm interesse em patrocinar o SDC. Também não existia razão para tu não fazeste stake do SDC, eles trocarem por o SDT e fazerem lá as magias que fazem por trás. Mas... Mas menina, a Binance até faz boi de dinheiro, eu não diria que tipo... Imagina que depositam 100 milhões de SDTs, não é? Já está tendo que pagar 13 milhões, não é? A partir... Não me parece assim muito complicado para a Binance, diria. Uma das teorias é que o... É que este dinheiro vai ser usado... Vou comprar a BNB. Possivelmente... Vou comprar a Bitcoin. Essa é possivelmente a razão mais óbvia. Mas que é usado nos margin... Para fazer empréstimo para os margins ou alguma coisa do tipo de jane. Certo, pá. Certo. Não sei. É pá, mas eu acho que isso já é um mercado aberto. Já existe um produto de lending específico para margin trading. Sim, ou seja, não faz sentido estar a pagar tanto por isso. Não faz sentido teres outro produto que serve para o mesmo. Na minha opinião... Parece que eles precisam do SDTs para o motivo. Pois é isso, parece mais que eles precisam do SDTs. Já, agora porquê nós não sabíamos? Para quê? Eu diria que estou a comprar a BNB. Pronto. Eu ponho as mãos no fogo e dizia que é para comprar a BNB. Estou a brincar. É pá. Estamos a brincar e vou falar um bocadinho a sério. Lá está. O último produto que oferecia um wheel assim tão alto... Nós sabemos o que é que lhe aconteceu. Estou a pensar na Luna. Não era 13, era 20. Era um bocadinho mais. Mas não chegava a dobra. Porque já estava aí mal-te a falar de um qualquer de 3%. No outro dia, por isso. Eles andem aí. É pá, aqui ainda não estamos em bull market. Em bull market vale tudo. Em bull market apostem em tudo. Um mês ou dois está à vontade. Mas imagina-te que o pessoal já está a meter em cenas que dão 23,5%. Que vem da inflação. Por isso. Pronto. Sim. Imagina quando chegar o bull market já vai ter uns 50%. O que é que dá 23,5%? Já não me lembro o que é que era. Mas eu posso... Estás a superar um bocado para o microfone, já agora rias. Está bem. Eu acho que era também este take de árbitro ou não sei o quê. Vá pá, tinha que procurar. Ah, ok. Mas a Hilda paga em quê? Pá, o problema é... Paga em Arps. Obviamente. Isso é na boa. Isso é na boa, não é? Isso é indiferente. Isso é como a gente diz. Vamos pagar a Hilda em BNB. Pá, está bem. Sim. Vamos pagar a vontade de Hilda em BNB, não é? Sim. O problema é quando não queres pagar a Hilda numa moeda... Em dinheiro verdadeiro. Exato. Em dinheiro verdadeiro. É mesmo isso, é literalmente. Sim, mas podes fazer a Marosca igual e trocar ao fim pela moeda que queres dar. Não importa o que é que estás a dar. É pá, importa. Tem a caber liquidez suficiente no teu esquema. O jogo é mais perigoso, o jogo é mais perigoso. Sim, se a moeda não for a tua, acredito. Sim, é mais difícil. Estás a contar a história da FTX, Kiko. Sim, a meia matada dessas merdas de cripto que estouram, mas é sempre a mesma coisa. Tipo, chegámos ao fim, não é? Pá, mas eu só acho que a FTX... Com mais ou menos malabarismos... Porque se calhar já tinha menos tempo provado no mercado. Imagina, se me disser assim, a Binance tem... Pá, a Binance tem 100 milhões para gastar nesta merda. Se for preciso para trazer novos utilizadores. Pá, eu acredito. Pá, se me disser que aquilo é uma estratégia de marketing. E pá, eu acredito, estás a ver? Nem levo isso como uma cena de... Pá, é marketing. Eles querem gastar dinheiro em marketing e vão gastar tipo 20 milhões nesta merda. Pá, se eles derem uma yield de 13% conseguem tipo a gastar 20 milhões têm de ter... Pá, 200 mil ou 200 milhões ou 200 e tal milhões. Portanto, pá, para eles é um bocadinho... Sim, se calhar eles vão buscar esse dinheiro na boa, rápido... Pronto, é mais perigo, até acho que eles devem ter esse dinheiro a dar tranquilo. Até porque esse taking é quanto tempo, não é? Deve ser, uma punta é essa, é que ele deve ser tipo fácil. Está lá, estás um ano naquilo, ganhas... Não me parece que seja assim tão complicado para a banha. Só pelo simples facto de eles já catarei a boa da tempo, ou há algum tempo, e já terem provado que fazem dinheiro. Agora, se isso é suficiente para aquilo correr bem ou mal, não é? Pode correr sempre, correu mal, isso é verdade. Podem sempre meter a carroça a frente dos bois. E depois têm um FTX... FTX, não, desculpa, um... Um XC, um... Outros pisos. Uma dor. Estamos a falar um bocado, o Dom Cuar. Exato. Uma dor. Sim, ou é um Ponzi e funciona, não é? Há uns que depois tornam-se sustentáveis. E a sociedade vai entrar. Eu acho que na Binance é um bocado ao contrário. Nos gás da Luna, era literalmente um Ponzi, a ver se ficava sustentável, estás a ver? A Binance, eu acho que é um bocado ao contrário. Já existem, já são sustentáveis. Aquilo é um mini Ponzi e só marketing, estás a ver? Tipo promoção, bora. Para atrair novos utilizadores para a nossa exchange. É possível? Não sei. Sim, é possível. É isso ou precisam no SDT a prova? Ah, isso eles precisam de certezas. Não iam fazer isso com o SDT, iam fazer com o BNB de certezas absoluta. Ou com outra merda qualquer. Tinha um costable deles. Ou com o K, ou com uma merda de qualquer. Exato. Deu o SD. Exato. Que já não é BSD, agora já estão a mudar para outra. Para o FSD, uma merda de qualquer. Eu não sei porquê. Nem vi o que é que é isso ainda. É gajo de ser isso que paga 11%. Ah, se for o FSD, a moeda é deles. Pronto, acho que é possível que seja isso. Fá com o SD. Ah, então. Ótimo. Fá com o SD, exato. Tipo um BUSD novo. É um BUSD novo, exato. Cade ou outro não pode ser mentado. Olha, vamos dizer... Exatamente, exatamente, exatamente. Pá, tens a que eu estou a tirar completamente para o ar, que eu ainda não fui ler o que é que é, mas já vi que já está... É literalmente isso, Rícolas. Não estás a mentir. Literalmente isso. Eles deixaram de poder mentir o BUSD e fizeram uma nova. Foi literalmente isso que aconteceu. Ok. Sem tirar nem pôr. Enfim. Fácil. É isso. Muito bem. Pá, caros, usem Binance a vosso belo jeito, como eu uso. Portanto, se um dia for à falência, nós aguentamos mais quatro anos de bear market. Não é bom. Entretanto, cenas que foram à falência. Foi FTX, estávamos a falar de FTX e o Sam parece que já foi condenado em sete dos crimes que estava acusado. Querem comentar o caso? Querem comentar o caso? Já temos que há comentado, à medida que foi acontecendo. Não era... Atenção, ele não foi condenado. Saiu o verdito. Foi considerado culpado. Foi considerado culpado. Isso. Obrigado. Agora a sentença é só em... Março. É isso, é isso. Ah, ok. Qual é a razão? Diz? Fobrocas. Qual é a razão que tu espera da sentença para... Do verdito para a sentença? Também não sei. Não sei dizer ao certo. Mas é... Tem a ver com o sistema judicial deles. Cá também é igual. Não. Não. Não faço ideia. Ok. Não. Lá tem júri e aquelas merdas. Não sei se é que lá tem júri. Certo. Eu, se calhar, às vezes nem tem. Ah, ele, provavelmente, dele teve júri. Já. Sim, sim. Há uns que têm, outros não têm. Depende dos... A sentença não tem júri, não. Isso já é só o juiz que decide. O juiz é que decide. Eu não sei se, às vezes, aqui não há um tempo de reflexão, para saber. Mesmo para o júri. Para o júri, para o juiz. Ele não foi condenado em todos os casos que estava... Aliás, não foi julgado em todos os casos que estava acusado. Foi julgado em sete casos. Faltam julgar cinco, que, salvo o Erton, ficaram para ser julgados em março. Eu pensei que tinha feito apontamentos disto. Estou há um bocado a ler sobre isso, mas já não me lembro de nada. Mas também não tenho aqui apontamentos. De qualquer forma, especula-se... Especula-se, não. Ele pode apanhar até 115 anos. Não é que vai apanhar exatamente isso, mas é o máximo que ele pode apanhar sobre o que foi considerado culpado. Pronto, é isso. Para vocês acham que ele está a ser feito um exemplo para o resto da malta? O primeiro grande exemplo com uma condenação forte? Ou é simplesmente os crimes que ele fez que estão tão graves que merecem esta condenação? É isso, tipo, comparas com o Madoff e foi semelhante, tipo. Exato. Enfim, não acho que seja alguma coisa relacionada sequer por ser no mercado cripto, ou quer que seja. É literalmente por serem os montantes envolvidos. E a grandiosidade do prejuízo. Enfim, das justificações. E daí todo acordo também, acho que é por isso. Tudo bem, me parece. Acho que ficou, tipo, acho que comprovado. Mas agora, em relação à defesa dele, ele... Ele, acho... O Japão também nos dá um jeito, pá. Eu acho que ele se... Acho que tinha a ponte que ele se deu como culpado, mas que tentou alugar que era Nabo. E que não sabia o que estava a fazer. Aliás, ele, na altura que foi a auditar, até disse que antes de ir para fundar a FTX, nem sabia o que era criptomoedas. Não sei se vocês podem confirmar, mas é o que eu me recordo, assim, de cabeça. Pronto, não lhe correu bem. Porque, já sabemos o julgamento, e nem... Apesar de ele argumentar que era Nabo, os crimes eram tão graves que... Que foi condenado, na mesma, e por todos. Certo. Sim, ele aí, acho que para se safar nesse ângulo, eu tinha que alegar, tipo, insanidade, ou assim, uma cena, que era para tipo... Insanidade um momento pura. Malta, eu sou insano. Eu sou de higiene, sou insano, pá, eu não posso pagar pelos meus atos, porque eu sou insano. Eu sou de higiene. Eu não consigo não usar os meus clientes, pessoal. Pá, peço desculpa, mas eu não consigo não usar. Portanto, pá, é a minha obrigação usá-los. Pois eu acho que há provado que ele é insano, né? Foi o julgamento. Não quis fazer um acordo antes, tipo... É o que ia fazer feito um acordo? Claro. Ele é insano, literalmente, então. Sim, mas se calhar o acordo é nada menos... Obviamente o acordo era sempre alguns 20 ou 30 anos de prisão, mas... Entre isso e arriscar-se a uma pena por pedra. Pá, na especulação, acham que era plausível ele fugir? Tipo, desaparecer e... O Duco Ano tentou fazer e não conseguiu, basicamente. É pá, ele se calhar só não faz isso porque tem medo do que é que pode acontecer se ele fizer, não é? Aí é que ele está mesmo fudido de ver. Aí é que ele não tem nenhuma hipótese nenhuma de... É pá, ele não devia ser a apanhar 115 anos, que é, dão-lhe mais 50. Não é isso, não é isso. Mas tu não sabes se ele vai apanhar 115 anos, não é? Ele tenta ter a hipótese de não ser esse tempo todo, não é? Portanto, por algum motivo. Ainda pode recorrer e ainda pode enxivar-se de alguma coisa pior do que a FTX. E levar uma diminuição de pena. Isso eu não acredito que ele tenha assim informação que já não tivesse tentado usar, de verdadeira. É pá, lá está. Se não houve acordo, enfim, o argumento pode ser é, ele não tem informação, tanto que não tentou fazer acordo. Pois, exato, exato, exato. Sim, é possível, é possível. Se for esse o teu argumento, se calhar até concordo. Pois é, certo, certo. Sim, e fugir, pá, também lá está, ele está nos Estados Unidos, não está, tipo, o Duquan estava, sei lá, na Montenegro. Ele estava nas Bahamas, certo, certo. Sim, mas foi extraditado já. Foi extraditado, aliás, ele está a ser julgado. Sim, 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 foi extraditado, mas ele estava nas Bahamas, ele podia ter, tinha muito tempo de tentar fazer outra coisa. Ah, sim, estás a dizer, antes. Sim, 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 antes, claro. Sim, já, antes, já, agora, boa sorte. Pá, possivelmente acreditou que se safava, vá, ingenuidade. Sim, sim. Sim, ou que ainda dava a volta àquilo. Pá, ele tem 31 anos, né, já passou a barreira dos 30, pode sempre alugar Alzheimer, quem nunca. Não, mas ele ali naquela fase mesmo, depois da cena colapsar, quando ele ainda fazia aqueles Twitter spaces e assim, tu percebias que ele, tipo, estava meio janarteado, tipo, não estava percebendo que estava a passar. Não, não estava a acreditar. Sim, sim. Ele ainda achava que ia dar a volta aqui, eu... Agora tinha aqui, depois de teres mil milhões no bolso, esta gente está aqui a volta. E já não tem, não é, e não tem, ligava para um banco e eles emprestavam-me dinheiro e nada, tipo, ah, leva mais. Isso é preciso, e aí, de repente. Quem nunca ficou eufórico no bull market, que atira a primeira pedra. E em relação ao resto dos elementos, o que é que acham que lhes vai acontecer à Caudaline e os outros CTOs e afins? Esses fizeram um acordo que tem apenas mais leves. Mas também vão ser, vão ter apenas prisão. Claro. Ok. Todos, não sei, mas pelo menos alguns. A Caudaline acho que é difícil também safar-se. É. Ah, diria que sim. Mesmo os outros, nem que seja de um ano ou dois ou cinco, ou seja, acho um bocado difícil não ter qualquer opção. São muitos milhões e, enfim. E houve muita conivência entre eles para perpetuar a fraude. Crianças. 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 nos entretenham com isto, não é, Kiko? E então, e novidades sobre isto? O que é que se passou? É pá, desapareceu. É pá, basicamente foi isso. Não se sabe muito mais coisas. Ou seja, não houve novidades. Não houve novidades. Não, há uma novidade que eu já lá chego, mas em relação aos fundos. Ok. Existe uma plausibilidade de para onde é que eles foram? Existe uma espécie de tentativa de dizer, se alguém tiver percebido estes fundos, por favor acuse-se que são capazes de ser os nossos. Não, mas é que sim, é uma análise com algum fundamento. Provavelmente. Provavelmente. Sim, sim. Com algum fundamento. E existem pessoas, e eu também acho que um redão a dizer, a rir-se de uma onerta, mas aquilo afinal não é privado e vocês sabem onde é que são os fundos. E eu acho essa parte engraçada, tenho a dizer que sim. Mas pronto, além disso não se sabe muito mais coisas. O que é que aconteceu depois disso? O Fluffy Pony, que era uma das pessoas que supostamente tinha acesso à carteira e que ainda pertencia à core team de Monero, resignou o seu cargo de core member e saiu. Coisas que ele também já não, ele já não estava ativo na equipa desde 2018, a altura em que começou a sair, já pertencia apenas à core team por afinidade. Sim. E tinha acesso, assim, a esta wallet, tipo a meia dúzia de cenas pelos vistos. Exatamente. Mas nada assim de... Você não tinha acesso ao github nem nada? Sim, eu acho que este wallet ele tinha acesso porque também tinha sido ele a criar na altura. Por isso, não tinha a prova de aqui. O trabalho dele na core team, ao início, ele era o gajo que fazia os PRs do código. Portanto, era uma espécie de juiz que decidiu o que é que era merge, o que é que era incluído no código ou não. E ajudou no desenvolvimento do crowdfunding, do sistema de crowdfunding. Acho que foram os principais cargos dele. Lembras-te mais alguma coisa, Kiko? Não, mais fácil. E acho que, tipo, compilava os binários também. Sim, por toda essa parte toda. E foi uma cara bastante representativa do Monero, em certa altura. Tinha ao início. Principalmente ao início, em que era tudo anónimo, ele era os poucos que dava a cara. Portanto que, quando falam de Monero, que é centralizado, dizem sempre Ah, é o Fluffy Pony que controla tudo. Portanto, ele era a cara nesse sentido. Ficou ainda com esse estatuto. É a pessoa que controla tudo. É o nosso Satoshi. Se bem que não é. Vamos dizer, o Fluffy Pony resignou. Já não pertence à Core Team. Foi com efeito imediato. E ao resignar, também sugeriu que se desmantelasse a Core Team por inteiro. De forma a não termos uma entidade completamente centralizada. A Core Team tem, acho que são seis membros. Eu estive à procura, tive alguma dificuldade em encontrar quem é que eram os membros. Mas lá os encontrei. Eles têm atividades relacionadas com o Monero, que são algo centrais. São um ponto central da moeda. Temos que admitir isso. Controlam os repositórios, os domínios. O software que vocês vão fazer de download, há de ter sido compilado por algum deles. Embora existam muitos checks and balances, existe sempre aqui uma parte central que tem que acabar por fazer esse trabalho. É a fundação que outros projetos têm e o Monero não tem. É um trabalho que alguém tem que fazer. Aqui a sugestão do Fluffy Pony seria o desmantelamento destes seis membros em seis grupos de trabalho, cada um com um objetivo específico, em que os grupos de trabalho tivessem N pessoas. Ele não foi tão longe a sugerir porque é que cada grupo deveria ser constituído. Apenas deu algumas sugestões, tipo um grupo para controlar os domínios, outro para controlar a infraestrutura, outro para controlar o sistema de financiamento. Deu sugestões de usarem multisigs e afins. Mas está tudo em discussão neste momento na comunidade. Se vocês quiserem entrar na discussão, podem seguir o GitHub do projeto e também mandar a vossa aposta de pescada, que é o que nós fazemos todos. Em relação a isto de dividirem em grupos, Kiko, antes de mais, qual é a tua opinião? Percebo a ideia, acho que as coisas até certo ponto já funcionam mais ou menos assim. Tipo, se calhar há alguma centralidade na core, mas as coisas já têm mais ou menos workgroups para a Bonarcon, para isto, para aquilo, para a malta do GitHub. Já é um bocado bom assim, mas se calhar não está assim oficializado. Acho que a ideia é boa, mas acho que por outro lado também ter a core, que às vezes, tipo, em algumas disputas possam surgir na comunidade, é bom ter alguém que faz dar o hitro e decido. Há discussões que podem ficar eternamente a ser discutidas. Isso é exatamente um dos pontos que foi posto em cima da mesa e que eu concordo. que é, pá, eu sou pela descentralização. Claro que, pá, ter o projeto mais descentralizado possível é fixe, mas depois acabas por chegar a um ponto em que ninguém decide nada em que estamos todos no limbo, em que dá jeito de ter essa pessoa. Isso até pode ser bom, mas se calhar era bom mais no futuro, quando as coisas já estiverem mais cimentadas um bocado. Ou seja, tipo, é um bocado o Satoshi sair do Bitcoin, não é? No fundo, nunca mais nada mudou porque não há consenso, não é? Tipo, é difícil a ver. Pronto, e isso, no fundo, pode tender a acontecer com o Monero, nesse sentido. Ou seja, pode algum desenvolvimento ficar um bocado atrasado. É pá, há coisas que podem ser claramente postas em grupos que não estão neste momento, como é o crowdfunding. A infraestrutura, não sei, mas talvez a infraestrutura também desse para delegar. Mas depois, pá, há outras coisas que se calhar até era fixe termos... Pá, eles chamam-lhe os ditadores venubulentes. Eles são ditadores em que nós acreditamos que estão interessados no melhor do projeto. Sim. O problema de estarmos também a descentralizar isto é que, inevitavelmente, vai haver empresas que se vão infiltrar nestes grupos e que podem vir a ter mais poder do que nós, se calhar, desejaríamos. Uma discussão interessante. Sim, não é um problema fácil de resolver. Sim. Obviamente, este formato que temos hoje, não é até agora, não é ideal, mas não sei se temos um melhor. Mas tem resultado, até agora. Estou tentando. Sim, é isso. Tipo, houve este problema, mas pá, tipo, até ver, não é? Vocês querem opinar sobre o Brocas e o Riklas? Eu não apiei o princípio, mas se o Riklas opinar, eu opine depois. O Riklas está a voltar. Temos que aguardar um bocadinho. Então, o que é que o colega já agora... Explica-me só assim, depois que ele resume o Lightning Fast. Pá, um dos core-members de Monero resignou. Neste momento o Monero tem uma core-team, são seis elementos, e esse elemento que resignou sugeriu transformar a core-team em vários grupos de trabalho, no lugar de teres uma equipa central, teres várias equipas mais populadas. Vês problemas nisso? Vês que é uma boa solução? Baseado, pá, a tua experiência em倒os e afins, o que é que tu dizes? Minha experiência em倒os e diz que descentralizar ao máximo não se chega a lado nenhum também. Mas tu precisas sempre de algum tipo de coordenação, portanto. Ok. Acho que sem coordenação é complicado. Eu, se calhar, até pondo aqui um exemplo mais prático, olhando para a Festa de Software Libre, onde o CryptoCafé participou. Festa de Software Libre, explicando aqui em termos muito latidos, foi um evento com várias comunidades em que todas participaram no desenvolvimento. Mas só se começou a fazer coisas, não só, mas a coisa começou a andar melhor quando houve um elemento que tomou a liderança e fez a coisa a andar. Enquanto éramos todos a mandar de forma igual, a coisa tendia a ficar um bocado estagnada. E aqui estamos com o mesmo dilema. Tá, descentralização é fixe, mas é porreira haver uma liderança. Concordo. Sem liderança, as coisas não andam para a frente. Basicamente. Perdes o rumo. Yeah. Militar o rumo. Isso eu concordo. Ah, e outra coisa que também me meteram lá na discussão e faz sentido, é que tendo a coisa demasiado descentralizada, andamos ao rumo das modas sem Kiko. Isso. Sim. Isso é haver um grupo que, ou bem, garante que o projeto se mantém cru, não é verdadeiro, aos seus princípios. É bom. Por outro lado, é mau, porque depois podem acontecer estas coisas. Por isso, tipo, ah, não sei. Talhar é um compromisso que vamos ter que fazer. Olha, mas é uma discussão muito fixe. Começou agora. Se quiserem acompanhar, vão ao GitHub do Monero. O pessoal que tiver interesse. E pá, tem também as vossas respostas. Estamos aqui também só a deixar isto muito de leve. Estamos a tentar chegar aos problemas e às soluções, mas não há problemas e soluções 100% eficazes. É sempre um dilema. É sempre trade-offs. Exatamente. Avançando. Já corrobaram os fundos de todos do Monero. Vamos para outra coisa que nunca é falar agora do Monero. Meus caras, NFTs. Tenho uma coisa para vos mostrar. Tecnologia! Estou perdido para sempre! Não! Não! Sim! Honey, remember how we're always saying we wish Bart was less fungible? Did something happen to Bart? Only the part you can hug. The rest is alive. Right here on my phone. My baby is an app! Uh, no, apps actually do stuff. He's an NFT. I remember when I said Bart was too fungible. Muito bom. E o app não é uma app. Os apps ainda fazem alguma coisa, se é um NFT. Exato. Uma app ainda serve para qualquer coisa. Os nossos caras ouvintes que nos estiverem a ouvir no carro, depois quando pararem, não façam isso em live, procurem no YouTube Simpsons NFT que está a giro o vídeo. O link na descrição. Não sei se tem o link, pá. Mas sim, eu vou procurar o link que não está a deixar na descrição. É que eu saquei isto e não sei se guardei o link. Mas aparece facilmente. Eu sei que aparece. Pá, achei giro os Simpsons de TGNFTs. Estão sempre estão sempre a inovar. Se bem que é NFT, já é do ano passado. Mas, mais coisas com NFTs. Eu nem queria falar dos Simpsons, eu queria falar dos Boradapes. Eles arranjaram uma forma de os seus clientes não venderem mais NFTs. Qual é que foi? Cegaram-nos. Ah, pois foi. Isso aí é. Isso aí é absolutamente. Existiu uma festa em Hong Kong, feita pelos Boradapes, em que era para os detentores de NFTs. Parece que os leaders estavam tão fortes que eles ficaram todos à rasca dos olhos. e alguns ficaram cegos por algumas horas, pelo menos. Se tu não conseguis ver, não consegues vender. Portanto, acho que é uma cena vencedora. Muito bem. É fantástico? É fantástico, sim, sim, sim. Ah, o OpenSea também mandou metade da workforce à vida? Ah, eu vi isso, mas não percebi a razão. A razão é que eles se calhar não estão a fazer dinheiro. Tens mais coisas a dizer. Não, é isso. Pronto. Então agora vai começar o bull market. Acho que os Boradapes disseram que também iam deixar de usar o OpenSea. Sério? Uma das razões. A partir de fevereiro, o que é que é? Eles podem deixar de usar. Tipo, aquilo não é um mercado aberto em que quem quiser mete lá. Eu não sei, nunca, pá, eu me pensei com a NFTs. Não tenho a diferença, mas a notícia era essa. Sim, mas podem começar a lançar as coleções e tal num site próprio e assim já não pagam lá FIIs, basicamente. Pronto. As FIIs deles de um... Estás a dizer isso com conhecimento ou estás a dizer só para esclarecer? Não, estou a dizer... Com conhecimento, ok. É isso aí. vai deixar de usar o OpenSea para todos os contratos que possam ser upgraded ou para novas coleções. Ok. Porque tu no OpenSea se criares lá uma coleção há uma FI que vai para o OpenSea sempre. Agora, se criares aquilo fora já não pagas essa FI. Ok. Isto foi porque o OpenSea decidiu desativar as royalties obrigatórias para as coleções existentes. O que é que isto quer dizer? Frocas. Ok. Não, porque é a ultracena quando querias... Exato, exato. Não fosse aqui que tu ia explicar. Acho que sei e não sei o que mais posso dizer ainda, não é? Quando querias o NFT podes definir lá está essas royalties se são perpétuas ou não, não é? Ah! Ou se existem sequer e qual é o valor? Ah, é assim, é exatamente isso. Ou seja, tu basicamente consegues adicionar consegues adicionar FI por cima basicamente royalties para cada transação, ou seja, cada vez que aquilo é transacionado há uma percentagem que vai ao endereço basicamente. e para o artista para a empresa ou para o right holder digamos assim. Sim, até podes ter vários, não é? No mesmo NFT pode ser uma parte para o artista, outra para o OpenSea, outra para a coleção. A do OpenSea está a semelhada, não é? Porque é deles. Pronto, o resto é que é um top. É isso. Também é o modelo do negócio deles, não é? Eles não ganham mais nada. Claro, claro. Mas pronto, é óbvio que os Wordapes só em FIIs e essa é uma boa receita. Sim. É o projeto com mais votação, diria. E são muito caros os NFT's? Um por cento do dois, não é? Parece que eles são vendidos e nem dinheiro. uma royaltia. Vamos ver o que é que acontece com a OpenSea. Eles já partidos, já têm tudo montado, estão a mandar pessoal num... Só vão dizer... À partida, estou eu a supor, vão deixar de ter novas funcionalidades. Existe, já existe, continua a funcionar. Mas, como não sou outro jogador seguido, também não saís, me tem câncias disso. Muito bem. E falando em mais cenas, vocês viram o gajo que se enganou e perdeu 700 mil dólares? Perdeu 700 mil dólares com o MEV? Não, não vi. Basicamente, foi o utilizador do Unislap que enganou-se a fazer uma pool de liquidez e trocou o preço do Curvedow. Sim. E houve um bot, um MEV, que estava a olhar e fez o... Aliás, não houve um, muitos estiveram a olhar e tiraram partido do erro do utilizador e roubaram-lhe os fundos. Sim, roubaram. Não, ele deve ter feito mal a pool, eles foram lá e, tipo, compraram ou venderam tudo, a um preço ridículo. Eu ainda não sei como é que isso funciona, portanto, eu não posso dizer ao certo o que é que eles fizeram. Fónicos, eu esta semana fiz os apontamentos mesmo mal. Pá, eu não tenho aqui, mas... Imagina, um MEV bot está a olhar para a mempool, não é? E a ver transações e, às tantas, há um gajo que se engana e está a criar uma pool de liquidez e, não é? Deve-se ter enganado num dos valores, o que fez com que um dos pares ficasse super barato. Então, o bot foi lá e fez logo, comprou, não é? Comprou tudo. Pá, eu tenho aqui que é... Uma transação perdeu. O utilizador confundiu o valor do altcoin cruvedout token com dólares americanos enquanto adicionava 1.56 milhões de dólares em Bitcoin embrulhado em RAP, BTC, ok, ao pool de liquidez. Como resultado, o utilizador acabou por receber 1.56 milhões de CRB cujo valor naquele momento era apenas 850 mil dólares. O altos ficou sem metade. Pronto. E eu agora queria dar aqui o valor com algum conhecimento, mas não tenho aqui. pá, o MEV recebeu boé pouco do que ele roubou. A maior parte foi para pagar os validadores para lhe validarem a transação. Foi tipo 500 mil para os validadores e 200 mil para o bot. Também é giro. Quem ganhou com isto foram os validadores a receber os sobornos para lhe passarem a transação à frente. Pois. pá, é um uma cena engraçada. É pá, Lota, eu aqui diria que o problema, o problema não, a solução é mesmo de criar mecanismos que te confirmem que me vais enganar. Pois, eu ia dizer, este tipo não há alertas, não há alertas. depois das carteiras que te exagerem isso. Não é? Repare, para o gajo acontecer isso, a única forma de acontecer isso é ele estar a criar a pula. Não tens uma forma de te enganar. Não estou a ver uma forma de te enganar. A carteira poderia calcular os montantes. estás a meter isso com os valores muito discrepantes. Exato. Não, mas tu defines quando crias uma pula. Está bem, mas a carteira pode dizer olha isto. está bem, está bem. É por aí. É só isso, a carteira pode dizer olha, estás a colocar isto com um valor muito diferente do valor do mercado, tens a certeza? Está bem, mas... É a mesma coisa que por exemplo... Olha, é uma coisa que é fácil da gente... É daquelas cenas que eu acho que é uma feature que é fácil de descrevê-la mas é difícil de implementar. Certo, concordo que... Imagina, acho que concordo. Teste sentido de tentar saber que tu vai relacionar aquilo com aqueles valores e tentar calcular qual é que é o valor do tipo do preço em dólar com uma contra... E tens de ter oráculos para tudo, para todos os sacos. Mas os oráculos estão na carteira, não são on-chain. Podes ir a... Ah sim, a carteira pode ter um oráculo próprio. É isso, acho que é isso que eu e o Ricola estamos a dizer. Está bem, está bem. É isso que é tudo on-chain. Pode ser com dados de fora. Literalmente implementado na carteira. Será uma feature nice to have, estás a ver, mas pá, mas é um erro que eu acho que é pouco comum. Eu acho que começa a haver algumas coisas dessas em algumas carteiras. Eu no outro dia vi um post de uma carteira qualquer concorrente à Metamask que já tinha muito mais avisos quando estavas a fazer envios ou, enfim, a fazer novas transações. Pá, sabes que eu com carteiras sou boa da Beris por um motivo, porque é uma coisa que é tão... É tão importante escolheres a coisa certa que, tipo, pá, um gajo pode ter tipo 50 carteiras só para experimentar, mas, tipo, pá... Eu acho que um gajo acaba sempre para aquela que tem a mais usada e pronto. Muito bem. O que eu quero dizer é que são features que as carteiras podiam implementar e que ajudavam os utilizadores. Concordo. Posso-te dizer, ainda hoje tive um cliente que transferiu o SDT para o smart contract do SDT. Uh-oh. Oh! Isso está merda, né? Não. Basicamente teve que ir pedir à Tether para devolver o SDT. E a Tether faz isso? Dá para devolver porque há muitos contratos que não andam para devolver. Ok. Por acaso dá. Tem mesmo um sistema próprio para fazer isso de volta. Pois, porque deve ser comum. Sim. Pois, exato. Mas a carteira podia avisar porque isso são contratos... Eu acho que é comum se calhar se vai copiar o endereço do token para adicionar para uma hora que alguém esquece e fica lá. É verdade, encaixa no clipboard ou uma hora qualquer. Sim, exatamente. Copia do sítio errado, vai haver uma transação qualquer e tem o endereço do smart contract e copia o endereço do smart contract em vez do... blockchain. Olha só aqui este André, sabe para este que eu quero. Acho que isso é mais fácil de implementar da wallet porque eu acho que o de criar uma pool de liquidez já é numa plataforma. Exatamente de acordo. Tem que ser na Uniswap, não é? Certo, mas já vais aprovar tudo pela wallet na mesma. Acho que eu. Sim, tens que aprovar na wallet mas estás a inserir os valores e tudo só vais dizer que sim ou que não vais assinar. Não, isso aí eu concordo que é muito mais difícil de implementar para liquidity pools do que para verificação de endereços ou de smart contracts. porque acho que nesse caso nem era mais da plataforma do que da wallet. A carteira avisar de que estás a enviar para um endereço de um token era tipo, isso eu concordo era fácil senão é difícil de implementar. Sim, parece uma algo super fácil e que previne Eu estava a dizer o médico do Kiko. Mas eu concordo contigo, um aviso tipo, olha, estás a enviar dinheiro para um contrato num token. Tipo, sabes que isso vai dar merda, bro. Ah, tens a certeza? É mesmo isso que queres fazer? Tu queres me queimar dinheiro? Se quiseres queimar dinheiro, continua, não é merda assim. Mesmo que não fossem todos os contratos pelo menos aqueles mais conhecidos, não é? Tipo o SDT e outros. Eu acho que até podia ser para todos porque a partir de quem envia dinheiro para um endereço de contrato é um dev. Sabe o que é que está a fazer? Não há use case para isso à partida, não é? Prontos, para o pessoal da Metamask que nos está a ouvir, acho que é o Pedro que esteve cá, é uma ideia de força. Fazem o PR. E mete um reality aqui para o Crypto Café que nós agradecemos. Mas pronto, era isso que eu estava a dizer. Agora não me lembro do raio do nome da outra carteira. Não me lembro de 90% de nome. Nós queremos patrocínio da Metamask. Não digas outra carteira porque vais-nos tirar o patrocínio. Está bem. Eu só quero, olha, nós só queremos o patrocínio da Metamask se for com Meta Tokens. E se o token do Metamask se chamar Meta, se não se chamar Meta, tipo, nem fala a pena porque eu não quero. Mas Meta era mais giro. Mas sabes que trocam-nos a Facebook sem querer? Pá, por isso é que tinha piada. Sim. Prontos, enquanto o Rick procura, se ele ainda estiver a procurar, que eu estou desconfiado que ele ficou chateado e já não foi procurar. Pá, há de ver, a gente tem que os gajos não entram. É que vai ser a verdade. O problema é de qual é que era? Não é muito depressa que eles rebentam. Ah, era Rabi. É quando eles perderem qual é todo o mercado. Rábio. Deve ser que ele tem o tamanho. Desconheço. Era Rabi. R-A-B-B-Y. Pronto. Acho que esta tem mais avisos quando estás a fazer envios e coisas assim. É giro. Cara, ouvinte, se não quiser que roubem os fundos, experimenta Rabi. Mas só com trocos. O que a gente faz? Primeiro mete uns trocos e depois é que vai a sério. Só para acabar o episódio e para acabarmos em grande, vamos falar da SEC, que é o que eu tenho aqui do último apontamento. Que é... Sabiam que a SEC, o Security and Exchange Commission, reguladora federal dos Estados Unidos na América, está a enfrentar grandes dificuldades em contratar especialistas em criptomoedas? Já tinha ouvido falar. Diz que a General Procura de Especialistas não encontro. Estão com muitos desafios, sendo que... Não conseguem. Dizem que há um grupo pequeno de candidatos qualificados. Há muita gente. Pronto. Ok. Percebe-se. É só gamblers. Não há pessoal que vai para lá trabalhar. a concorrência com o setor privado é forte e este tipo de pessoas tendem a gostar mais do setor privado. E, além disso, existem conflitos com a regra que proíbe os funcionários da SEC de possuir criptomoedas. Pronto. E eu percebo que... Sim, não. Acho que a regra nem é criptomoedas. Tu não podes ter ativos. Não posso ter ativos que sejam... Ações e... Conflituados. E estar na SEC. E isso inclui criptomoedas. Mas isso se faz com que seja extremamente difícil ter alguém que perceba de criptomoedas e não queira ter criptomoedas. Ou seja, um modeler. Sim. Vai ser difícil, mas pronto. É tipo, olha, tens que vender tudo para vir para aqui trabalhar. Exato. É que por acaso... Ok. Então não vou para ir trabalhar. A escolha é simples. Também quem é que quer ir trabalhar para a SEC? O Gensler? Só o Gensler é que... Sim, o Gensler é que trabalha na SEC, exato. Já, está lá ele só tem um escritório, é só um gajo lá. Por isso é que a gente não estou a falar dele não fala mais ninguém. Não, mas se digo é o que a malta de cripto iam ser tipo os últimos da lista a querer ir para a SEC. Epá, mas não é... Mais rápido é que queriam ir para o Wall Street, tipo estar do outro lado. dos gamblers, mas não era... Eu não iria por aí, não vejo... Alguém que esteja na parte de... Então, falta de legislativo, acho que até seria um desafio para a SEC. A cena é, alguém que perceba de cripto, eu diria que à partida gosta de cripto. Eu conheço pouca gente que perceba de cripto e que não gosta e que não queira ter alguma coisa. Portanto, acho que é quase impossível eles arranjarem pessoal enquanto não levantarem esta regra. Não sei. Vocês conhecem alguém que perceba de cripto e que não gosta? E que não tenha cripto? Existe, existe, mas são poucos. tem que ser um mau investidor. Não é mau investidor, alguém que perceba a tecnologia e depois chegou ao final e não gosta disto. Eu já tentámos arranjar aqui para o podcast e gostava de trazer alguém que percebesse e que não gostasse, mas não encontramos. Se vocês conhecerem alguém, informem-nos que nós temos interesse. Mas tem que ver se fez alguém que já usou e que não gosta. Olha, eu conheço um, já sei, o gajo que fez a Dogecoin. O gajo que fez a Dogecoin, esse gajo é um aseado carácter. Sim, esse é um bom exemplo. Mas é raro, é raro encontrarmos um gajo desses. É, mas o aldeia, o aldeia a cripto, diz que é tudo um ponzo e não serve para nada. Por acaso, vamos lhe mandar um e-mail para o nosso próximo episódio internacional vai ser com o gajo da Dogecoin. Será melhor que as outras, não é? Sim, o gajo da Dogecoin. Pelo menos estava a fazer um fork e percebeu como é que a coisa funciona minimamente. Até pode ser programar grande coisa, mas percebe a tecnologia. Pronto, ok, muito bem, meus caros, acho que não temos mais nada. Tem mais alguma coisa? Agora começam conferências outra vez, não é? A Ine Arocon já está a correr, as pessoas, pessoas, exatamente. E, pá, já foi o Salon a Breaking Point? Já não é cá. Já não é cá? Não. Não estava a ser. Prontos. E eles celebraram o Breaking Point com uma pausa no blockchain? Sim, acho que já é obrigatório, até. Ok. Já são obrigatórios a fazer isso. Naqueles dias pausa sempre um bocadinho que é para um gajo na abertura carregar o motão e aquilo que mais faz parte da cena. dar novamente a funcionar. Alguma conferência que vocês vão ou queiram gostar sem dir? A gente vai ou que gostar sem dir? Sei lá. Nada de especial. E em Portugal, assim, de repente? Não me estou a lembrar nenhuma. Se nos quiserem convidar para conferências que nós estamos bastante desatualizados, eu para a semana já vou ver o que é que há. Aqueles gajos que fazem o bloco de café ou caraças, fizeram esta semana. Acho que foi ontem ou antes de ontem. Até estava Tinha um painel engraçado. Mas pronto. Esses vão mantendo mais ou menos, acho eu, algumas atividades. Eu acho que eles fazem todas as semanas, todas as saias. Se a memória não me falha, eles têm um encontro. Portanto, eles terem esse encontro e desenvolverem cenas é sinal que o grupo está ativo. É fixe. Mandem-lhes informações de conferência. O pessoal do Coimbra Block também vai fazer alguma coisa. Já anunciaram. e não estou por dentro de mais coisa para ser honesto. Mas, lá está. Mandem-nos cenas e convites que nós vamos lá fazer a cobertura mídia. E com isso, fechamos o episódio. Só mais uma informação que é metam um gosto. Gostem disto. Isto é conteúdo bom. Sigam-nos nas plataformas. Quer dizer, vocês já seguem. Têm ouvido isto. Já seguem. Portanto, sigam aos vossos irmãos e primos e primas e irmãs para seguir e amigos. E é aquele amigo que não gosta de cripto. Exatamente. O gajo pode ir. Exatamente. Muito bem, minha maltinha. Até para a semana. Bye-bye. Até a próxima. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.